Quem tá falando aqui é o João, porque é mais um vídeo pra vocês, acho que vocês já estão sabendo, coloquei na aba de comunidade o que aconteceu, e assim, ele era um cara muito maneiro, o pai do meu amigo, já não sei de idade, já tinha 63 anos, corsei pelo Cruzeiro, era muito fã do Cruzeiro, gastou bastante o ano passado, quando o Vasco tomou o sacolado do Cruzeiro, muita gente boa, mas acabou falecendo, meu amigo tem 13 anos, Perdeu o pai muito novo, e cara, isso é muito triste, isso é muito triste, agora eu vou dar força pro moleque, moleque é muito gente boa, muito maneiro, e mano, eu tenho consciência, Eu vou ajudar bastante o moleque, e se Deus quiser, um dia eu vou poder ajudar ele, entre os meus amigos, e vocês também, que estão acompanhando o canal, que estão me ajudando, porque eu sou grato a quem é grato comigo, e com vocês, com meus amigos, com a minha família, e também com Deus, porque, mano, se eu não fosse Deus, eu não ficaria aqui fazendo esse vídeo, Eu não ficaria trazendo essas notícias do linkão aqui pra vocês, então, gente, sempre pede a Deus, né, obrigado por uma semana, obrigado por mais um dia abençoado, porque nem sempre, né, tem pessoas assim, dinheiro não traz felicidade, se eu ganhar dinheiro no YouTube, vocês podem ter certeza, mano, que dinheiro não vai me trazer felicidade, não vai, não vai, né, Aí, ó, olha isso, cara, bem pra mim, né, cara, eu tenho criatividade, eu faço bem mesmo, que eu nem, ó, quem vai querer gastar também, ele ganha pra isso, papel, Cara, a gente vai falar besteira, mas que não tem nada a ver aqui, ó, isso aqui pra mim, cresce alegria, né, é ter a criatividade em poder, né, agir ao Vasco, Eu tenho certeza que possamos, né, ter um grande ano, tem muita coisa ainda pra acontecer, o Vasco tá montando um time, tá melhorando um time, E tenho certeza que possa melhorar o ano, né, porque tem muita coisa acontecendo, e que isso daí não aconteça, mas, é, não, é, nenhuma vez, não aconteça mais, porque foi isso, Mas, eu tenho certeza que os dois estão confortando o coração dele, no céu, gente, então, vamos começar aqui, aqui, com o vídeo. Bora, então, aqui pro vídeo, que é mais importante, vamos começar aqui com o seguinte, com a seguinte notícia pra vocês, É que, né, o Rossi não, é, não foi relacionado pro jogo de amanhã contra o Santos, né, ele não foi relacionado contra a Mulambada no jogo de domingo, E o Rossi, fora do jogo, né, contra o Santos, deve voltar contra a Mulambada no domingo, provavelmente. Aí, lá, aqui, o primo, aqui na notícia. Euriquinho diz que elenco aguarda demissões de Valentim e Alixem que faria. Elenco muito, é, elenco muito apreensivo, à espera de, é, à espera da grande notícia. Todos na explicativa das demissões de Faria e Valentim, vai, é, vai ter até festa, fora Valentim, fora Faria. Cara, foi o Euriquinho, foi o Euriquinho que colocou essa notícia, não posso confirmar, né, Porque nem quase tudo que eu pego é verdadeira, né, então vamos ver aí, vamos ficar ligados, Se vai ter demissão ou não, o Alexandre faria ou o Valentim, se não tiver, porque esse filho é da mãe, enganou nós. Agora, com outra notícia. Urgente. Fernando Miguel Escavetado, irmão e Franco Santos. Gabriel Férex será descolado na partida importantíssima na Copa do Brasil. Diante que o Santos, nesta quarta-feira, às 7h15, na Vila Belmiro. Gente, o Vasco tá precisando de segundo goleiro, gente, né, não aguento mais, o Vasco tem que a crai, gente. E, mano, o Gabriel Férex agora vai ter, dá conta do recado, né, e, cara, que ele possa fazer um grande jogo amanhã, Que eu colocando, mano, vou ter que colocar fé nele, meu palpite é 1x1, é 1x1 amanhã lá na Vila, Acho que o Vasco não vai ser com a vitória, né, acho que o Vasco vai jogar recrancado, Mas, cara, não podemos perder esse jogo, é um jogo importantíssimo. E, cara, o Gabriel Férex quer me colocar na mente dele que ele é goleador do Vasco, Que ele não pode ficar dando no óleo, que ele não pode ficar comendo besteira, né, E, cara, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que conhece ele, E ele me falou que o Gabriel Férex ficava bebendo toda hora, Então, cara, ele tem que parar com isso, tem que ter consciência, Porque senão a carreira dele vai acabar e vai ficar mudada. Então, Gabriel Férex, meu amigo Gabriel, ajuda o Vasco, Mano, perde peso, porque você tá gordinho, meu irmão, Como tá magro não, tá gordinho, então, cara, perde um pouquinho de peso, E amanhã é que eu quero um jogo importantíssimo, e, cara, não faz besteira, Você não consegue, vai pegar no teu pé que vai ficar muito ferrado, E tu pode virar um jordinho da vida. Então, Gabriel, faz de algum jeito, faz um milagre amanhã, Faz defesa difícil, crena, fica preparado, Porque amanhã vai ser o tudo ou nada, vai ser o seu jogo mais importantíssimo na sua vida, E, cara, eu tenho certeza que você possa fazer um grande jogo amanhã, Independente ou não se você errou em algumas vezes, Mas, se Deus quiser, você possa fazer um grande jogo amanhã, E ter essa oportunidade, mais uma vez, em jogar, E, mais uma vez, contra o Sankos, na Vila, né, O último jogo dele foi contra o Sankos na Vila, Quando o Vasco ganhou de 2x1, E quando ele saiu com o Câmbres, isso mesmo, E foi, quando ele saiu, passou 5 minutos, O Vasco tomou o gol do Santos, Com o gol do Ricardo Oliveira, E quem tava no gol, o Jorginho, O Vasco fez gol, né, de empate com o Evander, E quem virou foi o, meu ídolo, o Nenê. E vamos aqui agora pra uma outra notícia também, gente, É que o Fernando Miguel vai desfocar o Vasco amanhã, Por causa do problema na panturrilha, E o Leandro Cascan, Que a man não joga amanhã, mano, Me pegou de surpresa, Porque ele jogou, então, Porque ele jogou contra o Flamengo, É isso que me deixa com mais raiva, Qual foi o motivo do Leandro Cascan, Não vai pro jogo amanhã, né, Isso que eu queria saber, Tão falando que também é problema muscular, Que acho que ele sentiu, Então o Leandro Cascan não vai pro jogo amanhã, E, cara, nós temos um zagueiro imediato, O Ricardo Graça, Tenho certeza que vai dar, Tenho certeza que vai ajudar o Vasco, Vai dar conta do recado, Tá fazendo bons jogos, E tentando pra poder ajudar o nosso Vasco, Nesses próximos jogos, O Ricardo Graça, Mano, Que é uma resposta obrigada, Muito boa, E, Ricardo, Cade, parabéns, Irmão, Parabéns mesmo, Tão gostando que esteja no jogo de você, E que você possa evoluir mais ainda, E poder, né, Ajudar o nosso Vasco, E indo aqui pra uma outra notícia, Gente, Que o Vasco já acertou aqui, Com os dois jogadores, Né, O Jairinho acerta o empréstimo com o Vasco, Até o final do ano, Né, Ele que o Vasco pensou, Né, Tinha 22 anos, Mas ele tem 28 anos, O Jairinho vai fazer 29, Né, E o Marco Júnior fez um contrato, De 3 anos, Com o Vasco, Né, Então, É Jairinho e Marco Júnior, Novos reforços, Gol Vasco, Jairinho, Vindo pro empréstimo, E Marco Júnior, Vindo pro Vasco, Né, Fazendo um contrato, De 3 anos, O nosso amigo Marco Júnior, Né, O nosso amigo Marco Júnior, Ele que é o volante, O volante do Vasco, O Vasco tem agora 60% dos direitos, Com a opção de compra, De outros, De outros 20%, Quando quiser o risco, De outros direitos econômicos, E do Bangu, O Vasco não, Não precisou pagar nada, Então o Vasco é 60% dos direitos econômicos, Do outro jogador, O Bangu, Acho que fica aqui só com 20%, E os outros, E os outros por cento, Deve ser do Volta Redonda, Que foi o time, Que ele começou essa carreira, E entre os clubes, Que ele já rodou, No futebol carioca, E também do Brasil, Afora, E tenho certeza, Que ele pode, Ele possa fazer um grande ano, Com a camisa do Vasco, Marco Júnior, Um jogador novo, 23 anos, E mano, Eu tenho fé nele, Eu tenho fé, Que ele vai, Que ele vai despontar bastante, Com o Vasco, Vai jogar bastante o Vasco, Na sequência do Brasileiro, E também, Nas possíveis, Classificações, Para a próxima fase, Da Copa do Brasil, E aqui, Para o provável time, Para o jogo de amanhã, O time deve ser o seguinte, Fernando, Deve ser, Gabriel Félix, No gol, Raul Cássio, De na direita, O Eric, E Ricardo, Na zaga, Barcelos, De na esquerda, De no antes, Deve ser, Raul e Lucas Mineiros, O meio campo, Deve ser, Bruno César, Marrone, Iago Pikachu, E de 100 caravantes, O Max Lopes, Né, Nova Mosquê também, No banco de reservas, Provavelmente, De segundo, De segundo goleiro, Né, Agora que o Gabriel Félix, Vai para o jogo, Deve ter, O João Pedro, João Pedro, Deve ser relacionado, Vai ter o Ian Sassi, Vai ter também, O Lucas Santos, O Thiago Reis, Vai ter, Um monte de jogadores bons, Que possam jogar o Vasco, O Dudu, Deve ser relacionado, Provavelmente, Ribamar, Também o outro jogador, Que vai ser relacionado, Né, Acho que o Miranda, Vai ser relacionado, Também, Amanhã, Né, Então assim, Vamos buscar opções boas, Né, Jogadores jovens, Que possam espantar o jogo, Amanhã, E que pode ajudar o Vasco, No jogo de amanhã, Que é mais importante, Mas cara, Que o Vasco, Que possa entrar, Né, Com consciência, No jogo de amanhã, Que não entra, Com o mesmo estilo de jogo, Que o Flamengo, Porque assim, Não vai tomar mais uma goleada, E tem que entrar direito, Tem que fazer um jogo, Futebol bonito, Futebol perfeito, Para conseguir essa vitória, Que é mais importante, E, Sair embalado, E no domingo, Conseguir, Né, Reverter o placar, Para mais ser campeão, Então, Valeu, Seu vídeo, Foi o vídeo, Deixa o seu like, Se inscreve, Se inscreve, Compartilha, Para ser uma deles, Cara, Compartilha, A causa disso, A causa, No começo, Que eu falei, Mais uma coisa, Que eu quero dizer, Para vocês, Né, Deus está no caminho, De tudo, Deus sabe de tudo, Né, E cara, Confira em Deus, Nunca desiste, As missões de vocês, Né, Porque Deus está do lado de vocês, E tenho certeza, Que Deus vai ficar do lado de nós, Tenho certeza, Né, E mano, Muito obrigado, Por vocês aqui no meu canal, Por vocês que estarem inscritos, O canal chega, 2.800, Estamos perto de 3.000, Né, Muito feliz mesmo, Bastante, Com isso, Com essa possível marca, Que pode acabar chegando, Daqui a pouco, Caindo rápido, Né, E mano, Tenho que pedir, Obrigado a Deus, Primeiramente, Porque se eu não fosse a Deus, No canal buscaria onde que está, E buscaria com esse, Com essas tantas pessoas, Que estão me vendo, Né, Daí, Desse telefone, Né, Aqui, E fazendo vídeo pra vocês, Então valeu, Se eu for vídeo, Deixa o seu like, Compartilha, Muito obrigado, Por que vocês, Muito obrigado, Algumas pessoas, Que fizeram sua, Sua, Deagradidade, Né, Lá na, Lá na aba, Obrigado, Tamo junto gente, Mas esse foi o vídeo, Estou um pouquinho desanimado, Mas, Tenho certeza que, Vai, As coisas, Vai melhorar, Pra nós, Né, E tenho certeza, Que é o clube, Pra dar certo, Então valeu, Se eu for vídeo, Valeu pra cima deles, Vasco, Abraço, E aí, Obrigado.